Esse final de semana vai ser diferente De todos que tenho passado Vou viajar com o meu amor Vem aqui do meu lado Tô viajando no Rio Amazonas E vou passando no encontro das águas Chegar no meu município E lá vou descansar Acordar de manhãzinha E escutar o galo cantar Carapanã pra porra Não me deixa dormir Fica zumbido no meu ouvido Eu vou embora daqui Carapanã pra porra Não me deixa dormir Fica zumbido no meu ouvido Eu vou embora daqui Cotão do sax É torneio de bola É barco chegando É foguete estourando Pro lado de lá Eu vou levar meu amor Pra dançar Que esse forró Não pode parar Toneio de bola É barco chegando É foguete estourando Pro lado de lá Eu vou levar meu amor Pra dançar Que esse forró Não pode parar Quando chegar de manhãzinha E escutar o galo cantar Carapanã pra porra Não me deixa dormir Fica zumbido no meu ouvido Eu vou embora daqui Carapanã pra porra Não me deixa dormir Fica zumbido no meu ouvido Eu vou embora daqui Eita, forração gostoso, papai Esse é o forró do Beiradão É, lançamento gordão do sax E composição dele Meu amigo Lino Lisboa Gordão do sax Gordão do sax Ah, ah, ah Ah, ah